Mas eu cheguei no local do crime, eu fui avisado imediatamente, a Fernanda estava no carro, a Fernanda foi minha assessora, ele era assessor da Marielle, o marido da Fernanda me liga, me conta, eu sabia onde estava o carro e eu cheguei muito rapidamente a partir do telefonema deles, fui um dos primeiros a chegar, avisei a polícia, fui eu para avisei a polícia, a polícia chegou junto comigo. Ainda era muito recente, eu estava do lado do delegado, o delegado da delegacia de homicídio falando sobre o episódio, o corpo da Marielle e do Anderson ainda dentro do carro, e começam a chegar as pequeninos. Isso foi muito assustador para mim, porque eu estava diante de algo muito brutal e eu não entendia, na hora eu não consegui raciocinar direito, eu falei, o que é isso? Que era uma figura de uma mulher negra no colo de um rapaz negro, dizendo que era Marielle no colo de um traficante, era uma loucura.